Trouxemos uma super oportunidade para você que quer ingressar na carreira de tecnologia, o programa de trainees do Bioparque. O Bioparque é um dos maiores parques tecnológicos do Brasil, localizado em Toledo, no Paraná, com mais de 5 milhões de metros quadrados prontos para inovação. Ele conta com 4 universidades de alto padrão, um centro de pesquisas com dezenas de laboratórios, além de um parque tecnológico com mais de 150 empresas residentes e diversas oportunidades de crescimento. O programa de trainee pode te levar para dentro desse super ecossistema, recebendo um salário inicial de R$ 3 mil mais benefícios e com grande chance de contratação no final do programa. Então olha só, as inscrições vão até o dia 23 de fevereiro. Acesse o link na descrição para saber mais sobre o programa, conhecer todo o ecossistema do Bioparque e se inscrever.